Quero dar os parabéns para a equipe do Dr. Mutas, que ano passado, 25 de julho, meu filho teve o veículo atendido ilegitimamente por um policial militar que perseguiu o carro. Nós imediatamente tentamos procurar despachantes e pesquisar pela internet acabamos descobrindo o Dr. Mutas, que fez em menos de 30 dias um recurso e hoje nós temos a satisfação de receber a notícia que o recurso foi deferido no Jari. Então deve ser cancelada a multa e as outras coisas. Então, sucesso para vocês, Dr. Mutas, vale mesmo a pena. Sem prejuízo agora, depois de administrativamente resolver a questão, mover também um processo judicial por danos morais e materiais. Valeu!